Somos o AMC Networks Latin America. Hi, Latin America. Programação pensada para todas as audiências. AMC, o canal de séries originais e dos filmes favoritos do público. Nada mal, né? Ação. Suspense. Terror. Fantasia. Produções de qualidade exclusivas. A combinação perfeita entre o cinema que você mais curte e as séries que você não encontra em nenhum outro lugar. Preste atenção, por favor. Se te seduz, se te inspira, se te assusta, se te emociona, está no AMC. Film and Arts, um canal para os amantes da arte e do espetáculo em todas as suas expressões. Uma programação de alto nível que combina séries, filmes, concertos, dança, teatro, ópera e eventos exclusivos e ao vivo. Olá a todos em filmes e artes. Bem-vindos para os Tonys. O espaço onde a arte e o entretenimento formaram um casal perfeito. Uma oportunidade maravilhosa. Alcançando resultados incrivelmente belos, deixando que as emoções se expressem e desafiando nossa capacidade de assombro a cada instante. É maravilhoso. Juntos conseguimos fazer com que a arte entretenha e o entretenimento se torne artístico. Film and Arts, a arte do entretenimento. Somos a AMC Networks Latin America. Oh, excelente. Criadores de fãs.